Oi Ana, o que você tá fazendo parado? Tem toda aquela soja pra colher e você e o Stalys só nas conversas, mano. Vamos! Que parado, homem. Você tá louco? Eu tô aqui do lado da minha amarelinha aqui, né? Eu vou preparando aqui, dando partida nela, porque a gente tem uma colheita de soja hoje, hein, ovo Stelão. Ovo? Mano, eu tô só de olho no Fabinho, cara. Eu tô falando que não é parado, mas a Ana tá aqui, Fabinho, já planejando pra ir trabalhar, pô. Vou trabalhar, só eu tenho que achar minha máquina que eu nem lembro, tá aqui atrás, ó. Renan, mas não esquece de pedir bênção não, tá? Bênção, avô! Eita, nós. Deixa eu montar na minha maquinona, mano, e bora trabalhar. Travar tudo. Vamos pegar aqui, galera, trocar de barra de corte, porque como a gente tá na colheita de milho, eu tô com a barra de corte ainda de milho, mano. Vamos lá. Bom, eu vou falar pra vocês que eu nem lembro qual que é a barra de corte da Mia. Será essa daqui ou era outra do Stelão? Acho que era essa, né, Stelão? A barra de corte da Mia? Da Mia. Mano, eu não faço ideia qual que é, velho, mas eu acho que as duas é igual. As duas é igual. Vou deixar aqui em cima mesmo, ó. E, ó. Antes de trabalhar, eu vou lavar a sua barra de corte também, mano. Quer dar uma coisa... É a máquina limpinha, né? Que a barra de corte é tudo zoado. É mesmo. Pô, agora que eu lembrei, foi você que lavou a Mia na Stelão, aquele dia. Foi, foi eu que lavei, mano. No caso, a colheitadeira, né, que a barra de corte é de mim. É. Só que pra isso, temos que tirar a Scania de lá, cara. A Scania e o tratorzinho. Aí, ó, tá engatada. Vamos lá, nos jogamos a aguinha agora. E daí, só com o leitinho de soja, galera. Vamos. Vamos embora, Fanny. Opa, 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 opa. Aí, agora vai. Quem que tá obstruindo a passagem do D-Mais aqui? Aí, ó. Só guardar o trator aqui, né? Aí, já vamos tirar a máquina de lá. Aí, galera, tem que ir lá comentar pro Fanny. O Fanny não vai, ó. Ele fica atrapalhando o serviço aqui, ó. Cara, eu vou deixar a Scania aqui atrás, mano. Na hora que a gente precisar dela pra colocar nos lugares, a gente vai lá e modifica ela. Modificar. O lugar. Então, vamos dar uma mudadinha nela. Só que ir pro lado aqui. Vai lá. A máquina, ela tá limpinha. Aqui, você vai precisar mudar aqui mesmo. Vai ser a barra de corte dela que tá uma anarquia. O resto tá tudo filé. A minha, a minha eu vou jogar uma água, mano. Tá um anarquista aqui, velho. Não tem nem como trabalhar se não. Mas tem um desgosto. Aí, ó. Bonitinha. Tem que jogar com a sua também, Fanny. Ah, pode ser. Aproveitar já o embalo pra lavar nela. Veste tudo já nos três. Bora, então. Ajudar os amiguinhos, galera. Tem que ajudar aí, ó. É importante você ajudar os amiguinhos. Ainda mais agora, nesses momentos de dificuldade. Pra ajudar os amiguinhos. Vamos jogar um pouquinho na tua cara aí também, aí, ó. Isso. Importante também. É, ó. Importante. A boletinha. Quer que eu lave a tua cara aí também, Stelic? Ô, fica à vontade aí, mano. Tá precisando, viu, véi? Aquela mangueirada lá na cara. Eu vou lavar a cara de pau. Vamos lá. Vamos lá, lá, mano. Não, aquela mangueirada na cara do Stelic também, aqui, ó. Tá limpo já, Renan? Filé? A minha já tá filé. Bonito. É, não adianta deixar tão, tão, né? Porque vai começar a colheita agora. Ah, só maquinha, né, mano? Bom, mas tá tudo molhado. Vai cuidar tudo pó agora, né? A gente vai chegar, vai ficar uma beleza aqui. Bora, galera. Bora que bora. Deixa eu erguer a plataforma aqui. Dá aquela rézinha marota. Bora começar a colheita, mano. Vou abrir um item no meio aí, tá, galera? É, todo mundo vai abrir isso, querendo ou não. Vou desdobrar a máquina aqui. Desceção na bruta demais. Botar a bichinha pra trabalhar. Me ajeitando na cadeira aqui também. Olha aí, ó. Tem gente querendo contratar funcionário. Tá bugado, tá bugado minha máquina. Ela não tá ligando. Eu tô contratando funcionário pra... Tá todo mundo de olho no C, Tafainho. Não, não, não. Porque ela tava dobrada. Foi por causa do bug. Tá dobrada. Não é bug, ela tava dobrada. É, mas não tava desdobrada. Foi acabado, hein? Não tava, não tava. Eu tentei de tudo. Que jeito. Apertei umas três vezes, não foi? Apertei uma máquina e ela vai. É que ela demora um pouquinho pra desdobrar. Eu tenho umas três, quatro vezes onde desdobrou que eu sei. Eu vou colocar o funcionário. Porque o funcionário eu sei que ele vai desdobrar ela. Mas ele sempre desdobra. Aí, ó. O meu mulinete, vamos embora. Abra aqui leitão aqui. Opa, leitão? Pra final de ano? Demora, né? É bom, hein, rapaz. Mas eu não gosto, não, viu? Não sou muito bom em... Também gosta? Não curto muito carne de porco, não, homem. Que é nóis, é? Ah, eu gosto, viu, mano? Uma costelinha. Taldiano, mó bom. Mas bom, mano. Eu comecei a colheita aqui, cara. Minha colheitadeira já tá com 14% dela. E vamos ver se vai render esse trem. Esperamos que sim, né? O que vai? Nem sei como é que tá se torcendo o sol. Aqui já tá quase 10%. Já tá 10% já, mano. É, aqui também, 10%. Não, pior que tá rendendo, não. Tem, mano. Tá rendendo. Mal começamos a colheita, o negócio já tá ali, ó. 1.300 litros já no granel? Ele tá com quase 1.000. É, tem bastante? Tem. É, esperamos que o preço da sorte também tá num preço legal. Vamos até ver, rapaziada, quanto é o preço? Deixa eu ver. Preço de sorte? Eu nem viu. Olha que vista boa, mano. Caramba, mano. Duas de um deer, uma do lado da outra. Eu bem também, aqui com a amarelinha. E eu acho que vai passar de 3.5, hein, rapaziada. Cada mil litros. 3.5? Então vai render bastante. Vai, vai. Ah, tá bom? Uma coisa que a gente vai precisar mais pra frente, tá fazendo com campos grandes assim, é colocar silo, né? Vai precisar. Sim, vai, vai. Tá bom, cara. Ó, ainda mais agora que nós estamos com esses campos maiorzão aqui, rapaz. Você tá louco. Bem compara com a outra. Mas, o... Estelão. Oi. Eu não sei se o Daito mandou pra você, mas você viu que ele mandou um silo lá pra nós? Mandou. Ele vai colocando modhub. Sim, tá um monte de coisa no modhub lá, mano. Que ele põe. Tá, deixa eu baixar aqui. Ah, essas árvores aqui tá complicado. É, eu vou colher um pouquinho pra direita, galera, pra que também faça manobrar, mano. Essas árvores aqui, igual eu falava, tem que dar um jeito dessas árvores aqui. Vou cortar tudo, viu, Daito? Vou meter a motosserra, homem. Tô bravo. Eu tô bravo. Essas histórias de meter a motosserra aí, né? É só pra atrapalhar o serviço. Isso aí me lembra dos corpos. Pode, depois o ex-presidente dos Estados Unidos. Vai ficar ruim com você, né? Ah, é? Tem a ver, mano. Eu não tô nem com o presidente, não. Obama, pô. Ah, beleza, hein, Obama. Cortar a árvore, tá ligado? Não, mas tem certa árvore que pode. Tem certa árvore que não. Eu não tinha entendido, mas tá bom. Vambora. Beleza, agora eu fui entender o negócio um pouco. Ah, e também a fazenda é minha. Eu corto até meu cabelo. Eu não sei se vocês sabiam, mas tem uma lei, cara, que tipo, você é obrigado a deixar tanto nível de árvore na sua fazenda, tá ligado? Eu tô ligado nisso aí. Tô ligado nisso aí, porque no sítio do meu avô a maioria era mata seriário que fala, né? Como que fala? Não sei, eu sei que tem que ter um pedaço. Cala, mas esse campo aqui tá gigantesco mesmo, velho. Nossa senhora, mano. É assim que é bom, Fluminho. Mais cultura pra nós, vai render mais, velho. Vai. Mais dinheiro pra mais. Mais, sim. Não é os maiores campos que a gente trabalhou, não, mano. Lá no Jotobat é maior. Não, mas eu digo aqui da fazenda, né, ele tá... Já tá bom. Então tá muito legal. Pra nós que mudamos de fazenda agora há poucos dias, né? Sim. Já tá. Ó, deu a mesma máquina que já, hein. Já? Já. Nossa, aqui tá em 37. Ah, é que a sua é a TCzinha, tá certo? A minha é a TC, pô. Você quer comparar uma 680 com uma TCzinha, pô, aí é complicado. É, eu confundi. A dele é a TC. Eu tava viajando. Eu tava fazendo a cabeceira ali, mano, então demorei um pouquinho, mas já tá 50% também. Então vambora. É 40. Uai, mas... A máquina do Fluminho tem uma capacidade, é? É, ela é maior. A dele é maior, né? A minha é uma 680, Renan. Isso, a minha é uma 550, Renan. Ah, tá, tá. Tá explicado, então. Ela ficou maiorzinha, assim. Pera, eu vou pegar essa parte de baixo aqui. Depois eu vou lá na frente, eu não esqueci nada, né? Verdade. Eu concordo, senhor. Eu concordo. Quando eu não concordo, por que não tá concordado? É mesmo, é? É. Então você tá dormindo, então? É. Ah, tá. Agora que eu fui entender. Não tá acordado. Eu vou desse lado aqui, por que, galera? Como tá enchendo, se encher o câmera fica pro lado certo, Renan. É. A minha vai demorada pra encher. Eu tô com 4.900 litros e tá 46%. Pás 5.000 litros. Cara, dentro desse campo aqui, minha barra de corte tá sofrendo um gozinho no outro mesmo, mano. Não. Não. Não, não tá, né? Não, que boa. Não tem subida, não tem mouro. É tudo redão, né? Sim, sim. Tranquilão. Apesar que essa coletadeira pegou aquela barra de corte grandona de milho, vai, que atualizaram, sei lá. É. Mas tá bom, vambora. Oh, essa máquina aqui, toda vez que dá 50%, ela pega e ela pita. Dá um apito. Ela dá um apitinho. Sim, sim. Tô tão meio surdo que eu nem escutei essa apita aí, mano. Não tô escutando nada com a coletadeira pra vocês observarem isso aí. Nossa, o Stary tá com o ouvido mais entupido que o meu, então. É? Tá feio? É que, tipo, eu já tava com o ouvido zoado, tá ligado, rapaziada? Já tava meio que não escutando muito bem. Aham. Aí eu fui na casa, tá ligado? Aí eu acho que coisou mais o mundo. Aí ficou... Ah, tem a ver, tem a ver. Entrou água nos ouvidos aí? Entrou água, né? Ficou moeado. Entrou água nos ouvidos. Nos ouvidos, tá, galera? Nos ouvidos aí? Foi isso que a Ana falou? Não, nos outros também entrou, né? Querendo ou não, né? É, lá também entra. Lá também entra. Só que fica um pouquinho mais seco depois, né? O importante é que importa. É. Nossa, mas eu achando que ia encher aqui, galera, não encheu, mano. Não? Não, mano. Capaz. Não, velho. Eu achando que ia encher mais uma aqui, provavelmente na volta a gente vai encher, mano. Porque deu 90%. Na volta. Ela era sojinha, ela não rende mesmo tanto que as outras culturas, mas vocês têm que olhar o preço dela, tá ligado? Ah, é. Ia ser muito injusto se ela rendesse a mesma coisa que as outras culturas mais baratas. Ah, mano, mas o que mais rende é girar sozinho também, né? Girar só e soja paga muito bem, cara. Ao menos o farm 19 aqui, eu não lembro como é que tá. Tem, o valor que paga, mas no caso... É, o valor. O que rende mesmo é trigo, cevada. O milho também rende muito. Isso, mas eu digo em valor, né? Eu não sei. Mas paga bem. Paga, paga, paga. Se o cara tiver bastante dívida, mano, e querer, tipo, arriscar, vai nessas culturas aí. Porque ela vai pagar bem independente da... O 22... É, no O 22 muda um pouco. O 22 eu falaria pra pessoa fazer aqueles negócios de fiação e comprar ovo. É. Ovo. Ovo vale a pena. Ovo tá pagando bem. E Rencho, vou lá pegar... Os ovos parece que é de ouro, né, Renan? Ó, mano, eu não sei o que que tem na plataforma da testa, só que ela deixa a coisa pra trás, ó. Deixa a coisa pra trás? É, ela não tá pegando o tudo dela, tá ligado? Deixa eu pegar o TMzinho aqui, rapazada. E já ir lá pra descarregar, manos. Só vai. Tá em 71. Daqui a pouco também já vai... Cara, eu fico olhando essas colheitadeiras. Aqui no jogo, ela parece ser tão pequenininha, né, rapazada? Mas eu tava olhando os caras na vida real, limpando elas. Os caras ficam minúsculos debaixo dela, mano. A TC? Dessas colheitadeiras. Ah, todas elas. Cara, eu vi um cara lá limpando uma case, mano. Nem era a maior zona de todas. Mano, o cara era menor que a roda da colheitadeira, mano. Ah, imagina. Você imagina o tamanho que não é o negócio? Agora no jogo, ela parece pequenininha. É monstruoso, é gigante. É enorme. Eu já andei numa TC, mano. Uns 57, 50, 90. Também. É gigante, mano. Eu já não conheço colheitadeira, não, mano. Eu conheço só de olhar, tá ligado? Eu também entrava, não que entrei. Eita, nós. A botina. A botina, ele tá fartando de feiras agora. Do lado da minha cidade, tem uma loja de colheitadeira da Casey, mano. Lá, tem umas colheitadeiras gigantes lá. Ah, é louca? Aí, a bazuca, né? Falei errado, né? Falei errado, né? Boa, Renan. Tô descarregando aqui. E, rapazadinha, vou continuar a colheita aí. Não sei vocês, mas eu tô finalizando meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui pra ajudar a gente. Deixa aqui embaixo nos comentários o que que tá achando da série. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!